E aí meus amigos, ó, vamos GBN O Maranhão tentou fazer a amarração igual a mim Falei pra ele que ele não conseguia fazer Ai, 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 queima aí, ó Agora é só aguardar o motor, 11 horas da manhã E a minha janela pra fazer o descarigamento é 2 horas da tarde Ai meu Deus, dá impaciência Eu gostei, ó, fazer o que eu tava fazendo, tô dormindo, né Não é o que faz Eu não vou desamar agora porque eu tô com preguiça Tá um vento chato, tá friozinho Então, eu dormi até meio dia, uma hora, por aí E uma hora eu vou ali desamar bem de banho, pá Eles me abriram as duas lonas na carga Debraram as duas lonas sozinho, olha Isso aí tá doido Fiquei atrás de um almoço, eu acho Também não vou nem almoçar de brabo, vou dormir Olha o que faz Não é aguardar, né Ter paciência já era Por isso que eu não tenho, né, ter paciência Mas, fazer o que? O Uber está pronto Vou puxar a cortina desse lado aqui, pá É claridade demais Essa cortina também é bem vagabunda Não adianta quase de nada É só pra não ver mesmo que eu não tô, que eu tô, que eu tô aqui dentro Deixa eu deixar bem escuro a gabinão, deixa Mas, tá bom Achei tá doido Vamos dormir A mimir É, meus amigos Graças a Deus Deu boa Descarreguei no horário certo Só que demorou pra caramba pra liberar o canhoto Meia hora pra liberar um canhotinho, moço Vai aonde Aí tá bom Tem um pertinho aqui, ó Carregando a Belarina ali É da boa Só o ruim de não almocei Parar no posto pra pegar um salgado Duvido que tem restaurante aberto agora, três horas da tarde Não vai ter nem a pau Aí vou parar no postinho ali pra pegar um salgado e comer frio Não vai ter... Comida não acho mais Queria almoçar mais lá Hoje não dá mais gosto Freio lá da tarde Difícil, difícil Foi difícil Fiz os freios do truque agora Antes não tinha freio, tava ruim Aí agora fica derrapando Acabar com a zona Muita gente me pergunta se... Se eu ainda sou amigo do... Do Bruno Garcia Do cabelo Ainda converso com ele, essas coisas Tipo... Mas ser um amigo Eu, o Bruno, ser um amigo Aí o cabelo ser um amigo Só que... É aquilo que eu sempre falo, hein Tipo, eu não gosto de estar incomodando os outros da cara Conversar... Eu não sou de conversar a coisa Eu sou um amigo A minha amizade é daquela de... Quanto precisar, vai ter Se for certinho comigo E quando precisar de alguma coisa, alguma vinda por favor Vai ter... Eu não sou de babuzão, ele tava conversando à toa e vai dar nada E... É, ele fez logo a conversa com o Bruno ali Pá... Essa semana ela conversando ainda, é... Ele mandou uma foto lá de... Olha só por conta Acho que foi o Lelico que mandou pra ele, hein Tem o áudio de baixo Ele mandou a foto e mandou o áudio, né O áudio de baixo é o Lelico falando Lazarento, né Tem uma foto que olha É, ele sempre pegava no pé por causa dessa foto Daí chegando o Bruno Tipo, nós... Nossa senhora Nós só no cinema E ele, tipo, que vem antes Frequentemente, que vem antes Deixa eu ver agora Eu morando em Curitiba É... É fora de mão, né Porque daí ele não para de ir Quando ele para Eu sempre tô na corrida E daí, tipo, não dá muito certo E nós sim, né E quando ele tá no tanque de paralelo Eu tô em Curitiba Mas aí às vezes eu tô na corrida E aí eu não consigo ir lá E em bar Aí a nossa amizade Continua mesmo desde o primeiro dia que nós conhecemos É igual com o cabelo Nossa, e o cabelo se conheceu agora Falei uns sete anos Sete, oito anos Para mais Eu conheci o cabelo Como o cabelo tipo M E aí E quando eu tinha nesse energido de novo no galinho, né Na época de ele e o Marginha dava junto Falei que foi sete, oito Oito, pano, o dedo por aí Nossa, eu não conheço, parece que é só de... É que, ó Não vai estar conversando à toa Ah, o cara conversa Quando o cara é precinha Quando o cara já falar alguma coisa importante Ou pedir uma ideia Alguma coisa Mas ficar conversando à toa Não é meia praia Não gosta de ficar avisando os outros Igual não gosta de ser abusado E aí, e aí Agora vai ser uma guerra aqui Pra entrar aqui, ó Chefe Até que não E aí os gurinhas, né Vou parar no posto Pra pegar um sargado Pra comer E... Um suco de maratujá Pra ficar calminho E carregar um 4X lá Dez paletizinhos e pau Macho Olha a cagada que eu fiz Fiz duas cagadas A primeira que eu carreguei Minha traseira E a... E a segunda que eu fui arrumar e... Nossa, vai ter que bater esse palet Ele vai me matar Ai, ai, ai Só por Deus, né Carga tinha ficado muito traseira Aí eu falei Vou dar uma freadinha, né Mas aqui tá bom Só aquele de trás lá Que cagou tudo Meu Deus Aqui não vai fechar Cadê com a carga? Vai ter que mexer tudo Não vai fechar lá Ah, desgraça Aqui, ó Vou tentar empurrar pra lá um pouquinho Fazer cagada, né Que eu quero fazer cagada, né Só faz cagada Ai, só por Deus, cara Sim De malha, zapiare Ah, deu certo Cagada Ficou boa, até Mas bom que é leve, né Que eu vi de balanço ali não Não dá muito ruim Dá um pouquinho só, não muito Mas antes de traseira Antes de dianteira De traseira, de jeito que tava Tinha que ter filmado Os paletes lá atrás Tavam encostados na tampa atrás Aí daí, nossa senhora Aí fica muito traseira Fica muito corvada Fica ruim tudo Aqui fica de sem direção Ai, ó Bom dia ainda Aí daí Com a freadinha de leve Seu boa Ai, meu Deus Não é o que passa Agora, ó Vou pegar escotando tudo Parado E eu do tudo Tu é louco Me desanima Esse gel O cara é louco Pra chegar em casa E Se quiser passar uma água Nas rodas Pelo menos Caminhamos Se quiser Chegar em casa Diga pra ter cedo Tem que tomar banho Comer Coisarada Levar Aí o cara vem aqui Perto de duas horas Nesse contorno Então É pra acabar Mas não é o que faça, né É o que os curitários Querem pra vida Que tal Esse aqui é só Os contratempos Esse aqui é só Uma coisinha de nada Uma Uma filinha de nada Um trânsitozinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vou te currar Não sei lá na canhota Quando o fogo tá andando Mas Nenhuma das duas tá andando As duas do mesmo jeito Gostei de boinha Não é o que faça Amanhã Aqui em todo E tudo certo Duas viaguinhas Essa semana Vai dar uma boa ainda O ano que vem é a fase 3 Se Deus quiser Chepa 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 Meu Deus, porém Será que se viermos online agora Nossa, eu devia ter que fechar O carrinho Perfeito Ele tá indo pelo gostamento Lata no outro Lata no outro Ele entrou Ele foi esperto Ele veio ter que cair Ele entrou Mas agora Ele entrou E aí Onde Ele é Senhor Deus Ele é Ele é Ele é Ele é